É isso aí pessoal, sábado 31 de dezembro, vídeozinho de vocês, estou aqui em Santos, neste último dia do ano, aqui já no finalzinho de tarde, os preparativos para o bepenhão na cidade de Comércio, principalmente no oceano, aqui na Baía de Santos, onde vão haver balsas, que vão soltar os fogos de artifício à meia-noite. Mas este vídeo aqui especificamente é um vídeo de agradecimento a você que acompanhou este canal durante todo este ano, e sabe que o importante é o registro das imagens, esse é o maior objetivo deste canal, mostrar um pouquinho de Santos para as pessoas no mundo inteiro, de repente Santistas que estão fora, ou as pessoas que conhecem, eu achei legal. Tem uma amiga que mora nos Santos Unidos, e ela comentou que uma pessoa veio mostrar para ela, vídeos falando justamente sobre Santos, e a surpresa dela foi que em vídeos meus, ela não fazia que eu fazia vídeos, então ela ficou bastante contente, né, de ver, olha, eu conheço o Emílio, mora em Santos, mora na minha cidade também, Então isso que é legal, né, esse tipo de coisa aconteceu, né, um retorno interessante de outras pessoas. Mas é isso aí, o objetivo deste vídeo é, como eu falei para vocês, agradecer por todos os comentários, as curtidas, as pessoas que deram sugestões, E o que é importante é registrar, que é o meu objetivo, a cidade, a região, registrar cenas do cotidiano, quanta coisa aconteceu, né, por exemplo, o VLT que vai chegando, ou o passeio de bike, tentando contar um pouquinho da história, fazendo uma coisa diferencial. Então, é um vídeo, são vídeos que eu faço, não sei assim, para, talvez, para algo imediato, é um legado para o futuro, para que as pessoas, no futuro, vejam a nossa cidade, como era, os aspectos do dia a dia, é isso aí. Então, agradecer aqui, bem pertinho da beira do mar, e agradecer a você, que sempre me acompanhou, não poderia ser diferente, fazer um vídeo de agradecimento bem aqui, na água, né, E, porque o Santos, tem tanta história, tanta coisa para ser contada ainda, então, vai ser aí, um desafio para 2017, os anos seguintes, aqui espero, para mostrar um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade para você. Então, um grande abraço a você, obrigado e até a próxima.